Salam alico rapaziada Então, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um Grimmie muito louco Então já deixa o like, te inscreve no canal E bora pra esse tutorial muito louco Então a gente vai pegar aqui a ferramenta texto E vamos digitar aqui, eu vou digitar 21K Que é o que nós estamos próximos de chegar aí Faltam apenas 500 inscritos, eu acho, ou 400 inscritos Então 21K e eu vou botar uma fontezinha aqui Fontezinha Fuse E vou botar uma, ela meio gordinha, ó Beleza? Então eu escolhi essa fonte meio gordinha Vou dar uma separadinha aqui entre elas, né? Ó, dar uma separadinha de leve aqui 21K Vou selecionar e vou dar um Ctrl Shift O pra transformar em curvas Beleza? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó Vou criar uma camada em cima E vou criar uma camada Vou bloquear e vou criar uma camada em cima, ó Eu vou fazer no mouse, tá, rapaziada? Como que eu vou fazer isso agora? A gente vai pegar aqui um vermelhinho Deixar ele no contorno mesmo, ó Vou clicar aqui no preenchimento e vou desabilitar o preenchimento Vai ficar só o contorno vermelhinho, ó Posso botar uns 0,5 aqui pra ficar mais fininho O traço Ué Vamos ver 0,5 Ó, ele vai ficar desse jeito ali Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a ferramenta N Eu peguei o brush, né? Vamos pegar a ferramenta N E ela vai ficar com um tracinho assim, ó Não, mas por que fica mais fina? Acho que é porque é o lápis Ó, então beleza Vou pegar a ferramenta lápis Vou deixar um de ponto, né? Ela vai ficar nessa espessura Aí na minha configuração, ó Eu vou apertar o Enter Pra vocês verem a configuração que eu tô utilizando, ó 2,5 2% de smoothness 2 fio new pencil strokes E aqui Marcado aqui nesses 2 e 12 pixels Aí eu vou dar o ok aqui E vou começar a fazer o meu Grim Art Eu vou fazer essas letras derretendo Da metade pra baixo, rapaziada Então a gente faz Sem nenhum mistério A gente começa aqui com o nosso Nosso efeito derretido, ó Lembrando que a gente tá fazendo no mouse Será que tá muito suavizado? Vamos apertar o Enter novamente Acho que eu vou tirar aqui o smoothness Vamos botar um Vamos ver se ele vai ficar mais fiel agora Ó o meu traço Ó, já melhorou Então a gente vai fazer Esse efeito de derretido Em todo o nosso desenho, rapaziada Não tem nenhum mistério Vai fazendo, ó Com a ferramenta lápis E vai soltando Conforme tu faz o traço, beleza? Tu pode fazer Aqui, ó Tu poderia fazer as letras todas Eu tô escolhendo fazer só numa Só da metade pra baixo Então, bora lá Conforme surge alguma coisa aqui Que eu queira mostrar pra vocês Eu mostro Caso tu esteja fazendo E tu errou o formato Que tu queria fazer Tu pode dar um Ctrl Z Ou tu pode vir com a ferramenta A Que é a ferramenta de mexer nos pontinhos Daí tu consegue mexer nos pontinhos Que tu errou, beleza? Então, bora lá Vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui E qualquer coisa Eu dou aquele delay Pra gente conseguir ver, beleza? Então, prepara o cafezinho E é nóis Perfeito Beleza, rapaziada Depois que a gente terminou De fazer os traços O que que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar E vai botar já na corzinha Que a gente vai utilizar Vou utilizar um Grime azul, né? Então o meu contorno vai ser um azul Um pouquinho mais escuro Ó, vai ser nesse tom de azul O contorno E agora eu vou pegar A ferramenta Shift W E vou engrossar os meus tracinhos, beleza? Antes disso Eu posso vir aqui Nesses pontinhos que ficaram reto, ó E vir com a ferramenta A Clicar nele E arrumar, ó Deixar ele redondinho Caso tu não consiga fazer isso Tu simplesmente Vamos procurar outro aqui Pra eu mostrar pra vocês, ó Vamos dizer aqui, ó Caso tu não consiga mexer no pontinho Só seleciona ele com a ferramenta A, ó E aperta aqui pra transformar ele em curvas, ó Aí tu vai transformar ele em curvas Tu consegue mexer no pontinho ali Beleza? E agora a ferramenta Shift W Como vocês já conhecem É essa ferramenta aqui Que tá aqui nesse painel, né? É essa Shift W Tu simplesmente vai chegar no traço Que tu quer engrossar, ó Vai engrossar E vai puxar nas pontinhas Pra deixar ele fininho, ó A gente nunca pode já Afinar as pontas dele Porque senão ele some, beleza? Então a gente sempre dá uma engrossadinha Primeiro no meio E afina as pontas Pra ele não sumir Então, bora lá, rapaziada Perfeito, 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 perfeito E aí A gente terminou a segunda Agora o traço, ó Já ficou a parte do escorridinho Agora a gente só tem que colorir ela, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar Vai selecionar tudo aqui, ó Selecionei, né? Clicando aqui a gente seleciona tudo que é na nossa camada Então a gente vai vir aqui, ó Então a gente vai vir aqui, ó Objeto Pet Opa, pet Outline Stroke A gente transformou tudo em objeto agora Beleza, rapaziada? Então a gente vai vir aqui agora no nosso Pet Finder E vai soldar, ó Soldar é unir todas as partes Beleza? Então depois que eu fiz essa união de todas as partes Eu vou agora pegar um shape Com uma cor azulzinha Opa, vamos fazer um shape quadrado aqui, ó Um shape quadrado Nesse tamanho total Passando o nosso traço, né? Vou botar um azulzinho mais Mais cheguei aqui Beleza? E vou levar ele pra trás Do traço, ó Eu levei ele pra trás aqui, ó Arrastei ele pra... Ele tava aqui em cima na camada Eu arrastei ele pra baixo Aí agora eu vou selecionar os dois, né? O objeto que eu criei Mais o shape E vou vir aqui no meu Pet Finder novamente E vou apertar dividir Caso o teu Pet Finder não esteja aparecendo Tu vem aqui em Window Pet Finder, beleza? Então eu selecionei os dois E apertei em dividir Lembrando que o azul tava embaixo Do... Esse azulzinho claro tava embaixo do azul escuro Beleza? O que que eu vou fazer agora? Vou pegar a ferramenta A Vou apertar nessa parte de fora Vou clicar na parte de fora E vou deletar Ele já fez o nosso Grime aí, ó Beleza? Aí agora o que que a gente tem que fazer? A gente pode só pegar o Contagotas O Contagotas não A varinha mágica E clicar no... No azulzinho mais escuro Vou dar um Ctrl X Beleza? Aí agora eu vou criar uma camada em cima Desse azul que eu... Que é da pintura E vou dar um Ctrl Shift V E vou bloquear O que que eu fiz? Olha aqui nas camadas, ó Eu separei o traço Da pintura E o... E o preto que a gente tá... Tá utilizando na... Como base Então agora eu tenho separado as coisas Eu posso criar agora Um brilhozinho Nessa... Nessa camadinha do... Do escorrido Que vai ficar bem massa Então... Bora lá! Só te liga como é que eu vou fazer Vou criar uma camadinha aqui Ó... Vou criar uma camadinha em cima do... Do shape azul Vou pegar o... O... A cor azulzinho E vou pegar uma cor mais clara que essa Vamos puxar ela meio pro... Pro... Não... Vamos ver... Acho que não... Tem que clarear mais aqui Beleza! Aqui já vai aparecer, ó Beleza! Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha ferramenta... N... E vou fazer isso aqui, ó Na parte de baixo... Da gota, ó Lembrando que é onde eu começo Eu tenho que terminar, rapaziada Ó... A gente poderia ter deixado do jeito que tava Mas isso aqui vai dar um efeito bacana pro desenho Então... Só te liga como é que vai ficar Tchau, tchau! 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 Perfeito! Perfeito! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beleza, rapaziada! Então... A gente terminou de colocar aí os nossos... Brilhozinhos, né No... O nosso grime, ó... O nosso grime, ó... Então a gente começou pelas letras A gente desenhou o nosso traçado e aplicou o Shift W Para colocar pressão, né? Colorimos com o Pathfinder e aplicamos manualmente aí o nosso brilhozinho nesse nosso grime, né? Ficou meio gelo, né, rapaziada? A gente poderia trocar até isso aqui para botar um... Um azulzinho, ó... Um azulzinho, talvez um pouquinho mais escuro Ficou uma pegada meio... Meio gelo A gente poderia criar uma camada em cima agora Camada tudo Desbloqueio aqui, ó... Seleciono com o Shift e arraso para dentro da camada tudo Bloqueio Ctrl C para copiar tudo, né? Ctrl V na camada nova Ctrl G Objeto, Patch, Outline Stroke Tá tudo agrupado na mesma layer agora, né? A gente poderia criar até um fundinho agora para isso, né? Colocaria aqui Uma cor que destacasse, né? Um amarelinho, talvez Um amarelinho Ficou meio Facebook agora Acho que um amarelinho funcionaria Um verdinho, talvez Talvez, um verdinho Neonzeira Um verdinho também, ó Então... Não tem nenhum mistério Foi bem barbadinha a gente fazer, né? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Acompanha lá no Insta Segue lá no Insta PalestinoOficial E é nóis, mano! Tamo junto! Salamaliku! Depois, vocêLI E aí Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma